E já vai ser dada a largada, Clã Sei lá contra Clã, alguma coisa, foi dada a largada, e lá vai o 2 Clã, é uma disputa infalível, meu Deus do céu, quem será a melhor direção? O Clã, alguma coisa, já deu aquela travada em Sana, Clã Sei lá, já saiu na frente, já tá dando aquela trocação em Sana, tiro de M4 de um lado, tiro de M4 do outro, não pode descer do carro, bem, a chegada tá do outro canto do mapa, Clã com alguma coisa, já deu aquela travada, o Clã Sei lá voltou porque ele confia na cal do seu amigo, ele confia na direção do seu amigo, meu Deus do céu, é tiro de todo lado, o Clã Sei lá já deu aquela parada também, já tá atirando De um lado, do outro lado também, meu Deus do céu, corre, Platina, que a chegada tá do outro lado do mapa, Platina, quem será que vai chegar primeiro, meu Deus do céu, é muito tiro, é muito tiro, bem, é tiro de um lado, tiro do outro, não pode descer do carro, se o carro explodir, você já era, você perdeu a largada, é melhor de 3, ganhou duas vezes, ganhou a partida, ganhou o campeonato, bem, é isso mesmo, Platinovski Fala galera, Marcos na área, beleza, começando aqui mais um vídeo de leste, bom galera, eu sei que vocês devem estar se perguntando, meu Deus do céu, Alfa, o que que tá acontecendo, que vídeo é esse? Esse vídeo é diferente, é isso mesmo, Tropa, esse vídeo é diferente de tudo que vocês já viram bem, é isso mesmo, bom galera, olha só, esse vídeo se trata, galera, de uma prévia aí que eu vou trazer pra vocês Sobre o campeonato, tá bom, vamos mostrar primeiramente sobre as construções, galera, olha só, isso aqui é a arquibancada, bem, é isso mesmo, os que vão ficar aqui na arquibancada, galera, assistindo aí Os clãs que vão participar do campeonato, tá bom, galera, cada vídeo vai ter um campeonato, cada campeonato vai ter 3 corridas, tá bom, galera, 3 corridas não, né, cada participante, galera, vai ser 2 participantes, tá bom, de cada clã, galera, é isso mesmo, vai ser clã contra clã, tá bom O seu objetivo, galera, vai ser entrar no carro e chegar no outro lado do mapa, tá bom, aqui vai ser a largada, do outro lado do mapa, no outro canto vai ser a chegada, bem, aqui vai ser a arquibancada, galera, onde você vai ficar assistindo, tá bom, quem não for participar da corrida naquele momento, tá bom Aqui, galera, aqui em cima vai ficar os carros com 1k de gasolina cada um, tá bom, vai ser esses carros, ó, vou mostrar aqui do outro lado também tem outro carro, tá bom, aqui vai ser a largada, bem, é isso mesmo, galera, olha só, vai ter 2 participantes de cada clã em cada carro, tá bom Cada carro vai ter 2 participantes, um só pra dirigir e o outro só pra atirar, tá bom, então você tem que ver aí no seu clã quem que é o melhor de tiro, quem que é o melhor de dirigir, bom, tá bom, galera, olha só Galera, é melhor de 3, bem, ó, você vai chegar aqui, lá naquela saída, galera, ó, ali naquelas, é, naquelas travessas, saindo dali, já pode começar o tiroteio, tá bom Aqui vai ser o decorrer do mapa, galera, ó, você vai ter que correr no mapa, você vai ter que vir aqui, ó, do outro lado, deixa eu aproximar aqui pra mostrar pra vocês certinho Beleza, gente, pera aí, tá tudo bugado esse mapa aqui, aqui, ó, nessa ilhazinha, galera, aqui vai ser a chegada, tá bom, já já eu vou chegar lá e vou mostrar pra vocês ali como que vai ser lá a chegada, tá bom Galera, a largada, como vocês puderam ver aí no início do vídeo, galera, a largada vai ser dada por algum, alguém que vai ficar aqui cuidando, tá bom Assim que você, que soltar os fogos, vai ser a largada, tá bom, e aqui você sai, ó, dentro do carro, como eu vou mostrar pra vocês, você ficar no banco de motorista Você pega a sua arma, você se inclina e você sai pra fora do carro, galera, olha só, e aqui você pode atirar, e você pode atirar no outro carro, tá bom Não é que você precisa atirar, galera, você atira se você quiser, o seu objetivo é chegar do outro lado, simples assim Vou mostrar pra vocês aqui também, galera, você dá muito tiro no carro, ó, você vai gastar aqui no mínimo, essa arma tá 177 de tiro, né, que eu posso dar aí, então beleza Vamos fazer um teste aqui de quantas munições eu vou gastar, galera Vocês podem ver, galera, se você ficar parado ali atirando no carro, você vai gastar muito tempo, galera, é isso mesmo, você vai gastar muito tempo aí Enquanto você fica preocupado atirando no carro e querendo explodir o carro, o seu amigo aí, ele vai, é, simplesmente correr Se ele não fizer a mesma coisa que você, tá bom, ele vai simplesmente correr e vai, eu vou só pegar um combustível aqui, que eu sou a DM do serve Pegar a combustível não, pegar a munição, né, bem E aí, galera, enquanto você fica preocupado atirando, o seu amigo vai se preocupar, o seu inimigo, né, no caso vai se preocupar simplesmente em chegar lá na chegada, tá bom Lembrando que é melhor de três, ou seja, quem ganhar duas vezes seguidas do mesmo clã, no caso, sempre vai correr três ou quatro vezes, tá, galera Quem ganhar duas vezes seguidas, vai ganhar aí o campeonato, tá bom Ou no caso, o seu prêmio vai ser cinquenta reais, tá bom, isso é no começo, tá, galera, pra gente ver como que vai funcionar tudinho primeiro, tá bom Porque esse campeonato ainda tá em andamento, galera, a gente tem que ver ainda se vai funcionar, se vai dar tudo certo sobre tudo que a gente tá pensando, tá bom Então só pra vocês verem, galera, só, tá muito tiro no carro e o carro não explode bem Então, por causa de explodir, galera, você tem que dar muito tiro, você vai gastar muita munição Então pra vocês verem, pra vocês que nunca viram esse tipo de carro, né, galera, como que funciona se você precisa dar muito tiro, esse tipo de coisa, tá bom Lembrando, galera, que vai ser dois de cada clã, tá bom, como eu falei pra vocês, um só pra dirigir e outro só pra atirar, tá bom Como eu falei pra vocês, o seu objetivo é chegar lá na chegada do outro lado do mapa, tá bom E nesse decorrer, no meio do caminho, se você quiser explodir o carro do seu amigo Porque, lembrando, se você explodir o carro do seu amigo, do seu inimigo, no caso, o seu inimigo já perdeu, tá bom Porque não pode descer do carro, galera, você tem que atirar de dentro do carro, tá bom Então, se o cara estiver na sua frente, você vê que o cara vai chegar, você tenta, no máximo possível, explodir o carro do seu amigo Se você explodir, você já ganhou, né, galera, porque você vai chegar lá na chegada Lembrando, se você descer do carro, você morre, tá bom, e você perde o jogo, ó Ali, soltou os fogos, pronto, foi dado a largada E aquilo lá, galera, eu vou colocar aqui de volta, pra poder tentar fazer uma largada aqui pra vocês Pra mostrar pra vocês, né, galera, em tempo real, aí, como que seria, né, no caso, a largada, tá bom Vou pegar o L aqui, eu vou ficar aqui esperando Vou falar pro Platinum, se não é a largada, os outros carros vão sair, tá bom E vai ser mais ou menos assim, galera, ó Vai soltar os fogos, vai dar a largada e vai começar a corrida, né, olha só Beleza, começou, galera, deu a largada, os carros saíram, ó Aquele lá deu aquela travadinha Aqui, galera, passou da parcela, já pode começar a atirar, ó Vocês podem ver ali, galera, no chão, tá dando um tiro, ó Então, o Platinum tá um atirando no outro, galera, por quê? Porque ele sabe, se ele explodir um carro do outro, ele vai conseguir chegar lá na chegada Mas se você explodir o carro do seu inimigo e descer do carro, você perde igual, tá bom Você tem que explodir o carro se você quiser Então, o seu objetivo é chegar lá na chegada Você tem que fazer isso duas vezes seguidas Quem chegar primeiro duas vezes seguidas vai ganhar um campeonato, tá bom Então, galera, aqui vocês podem ver que eles deram uma parada Aqui no começo, vocês entenderam que eles queriam explodir o carro um do outro Enfim, galera, então ficou ali naquela guerra, né Um querendo explodir o carro do outro pra ver quem chegava primeiro lá, tá bom Então, vai ser mais ou menos assim, galera Alguém vai ficar aqui de helicóptero, aqui, filmando vocês Ou, no caso, o ADM do server vai ficar de cima, tendo aquela visão de vocês Pra ver certinho como que vai ser o decorrer, tá bom E todos os vídeos vai ser postado, galera, de todos os clãs, tá bom Como eu falei pra vocês, galera, vai ser diferente de tudo que vocês já viram aqui no leste, tá bom Vai ser um modo totalmente diferente, galera, que a gente fez aqui Vai ser um jeito muito legal, galera, pra gente conseguir reunir de novo aí a comunidade leste, galera Que acabou sendo uma comunidade aí, acabou se separando e tudo, tá bom A chegada, galera, vai ser mais ou menos aqui, ó Vai ter uma pessoa aqui também Você vai vir aqui, pronto Ultrapassou aqui, galera Você vai ter que vir aqui Subir ali em cima e ativar todos os fogos Galera, você chegou ali, ativou os fogos, pronto Você ganhou a corrida, ó Pronto, você vem aqui, ó Usar todos, cadê? Usar todos Pronto Fez isso Vai aparecer isso no vídeo, tá bom, galera? Assim que você fizer isso Colocou seu carro ali Vem aqui correndo Ativou todos, pronto, galera Você ganhou o campeonato, bem É isso mesmo E aí você vai ganhar duas vezes seguindo, né, galera Por isso que eu falei melhor de três Então se você ganhou duas vezes do mesmo plano Você vai ganhar o seu prêmio de 50 reais Bem, é isso mesmo, galera Mais pra frente vai se aumentar os prêmios aí, tá bom, galera Conforme vai o andamento dos campeonatos, tá bom Conforme a gente vai gravando o vídeo, vai ser insano, bem Então vai ser uma nova série aí, galera Um novo estilo de vídeo que o Alpha vai trazer aí pro canal, tá bom E um novo jeito também, galera Pra gente conseguir reunir de novo a comunidade leste, galera Que acabou afastando bastante Por causa de hack Por causa de bug do jogo Enfim, por causa da falência do jogo, né, galera Acabou aí dispersando todo mundo, galera Acabou todo mundo ficando separado aí Acabou virando uma comunidade muito tóxica, né, galera Como sempre aí nos jogos BR Mas enfim, galera Então o nosso objetivo aqui É a gente trazer Fazer com que todo mundo aí Virem amigos, tá bom Possa participar Aí mesmo que seja clã inimigo Possam participar aí Participar dentro do jogo aí Virar uma comunidade leste de novo Beleza, galera Então é isso, tropa O vídeo vai ficando por aqui, tá bom Vou trazer uma dicasinha pra vocês aqui Lembrando que quem não for inscrito no canal Já se inscreve, tá bom Deixa o seu like E lembrando, galera Você não vai precisar pagar pra participar desse campeonato, tá bom Você vai participar de graça Pra você participar Como eu falei Basta você querer participar E pronto Você vai participar, tá bom Lembrando que vai você Dois do seu clã Contra dois de outro clã, tá bom Aqui, galera Pra vocês Uma dica pra vocês também Pro jogo não ficar muito saindo Resolveu bastante no meu celular, galera Eu simplesmente excluí o jogo E baixei de novo E galera Eu não baixei os recursos E aqui, galera Esse negócio aqui Pra quem joga no emulador Você clica lá naquela rodinha Ali você escolhe Pra quem joga no emulador O jeito que você quer pilotar, tá bom E aqui, galera Como eu mostrei as configurações pra vocês Eu deixo tudo no mínimo, tá Tudo no mínimo O mais baixo possível, tá bom, galera E assim que você deixar o mais baixo possível O seu jogo vai sair Muito menos, galera Vai continuar saindo igual Mas não vai sair tantas vezes Igual ele sempre sai, tá bom Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui, tá bom Se inscreve no canal Se você não for inscrito Tamo junto a nós Valeu e tchau Obrigado Fui Platinum E aí Tchau. Tchau.